A Coreia do Norte anunciou que vai cortar o canal de contatos militares com a Coreia do Sul. Um comunicado do Exército afirmou ainda que uma guerra pode estourar a qualquer momento. O anúncio foi feito pela rede de televisão da Coreia do Norte. O telefone de emergência para contatos militares era o último meio de comunicação direta entre as Coreias. A linha também permite que trabalhadores do Sul cruzem a fronteira para trabalhar em um complexo industrial. O governo norte-coreano também disse que o Conselho de Segurança da ONU foi avisado sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. O país culpa os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A tensão na península cresceu ainda mais depois do início dos exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos no início deste mês. Os dois países dizem que o treinamento é apenas defensivo e deve prosseguir até o fim de abril. Nas últimas semanas, as sanções econômicas impostas pela ONU à Coreia do Norte foram reforçadas como resposta a um teste nuclear feito em fevereiro. As Coreias do Norte e do Sul se enfrentaram entre os anos de 1950 e 1953. Um acordo pôs fim às batalhas, mas recentemente o Norte anunciou a suspensão da trégua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto